Cheiro de mato Cheiro de mato Cheiro de mato O nosso beijo é doce, que nem rapadura É uma dor que não tem cura, que é bom de deixar doer O mundo para enrolado nesse abraço No disparo do compasso a gente mexe sem querer Eu quero mais, muito mais dessa brincadeira Se rolando mais, tem a coisa boa de brincar Eu sou que nem um vira-lata vagabundo Meu maior prazer no mundo é ter você pra clarejar Você tá louco? Tô morta! Pera lá, eu cheguei agora do trabalho, já fui preparado pra jantar Lá vi as crianças, as roupas da casa, mamadeira Lá vi que você veio passei com qualquer mulher, o que mais? É mesmo? É tipo assim, tipo janefonda agora? Não, não, não é mesmo, tipo de jornada mesmo As pessoas acertavam, fica a força, pera lá Olha, marmita amanhã eu vou acordar às sete da manhã Ai, sete não, é sete não, é sete não, é sete não Posso falar? Não, se não dá, se não dá Não, eu não sou machão não, Léo Eu não sou machão, é que eu fico assim querendo Sem intenção nenhuma, sem intenção nenhuma Sem intenção nenhuma, se eles estão vendo Não, não, juro Mas olha, não, a roupinha, o bumbum da criança Tá bom, não dá, se não dá, pô, mamadeira Ai, como se eu não tivesse visto também, né Ah, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, né Olha, se não dá, não dá, sou morta Competição dentro de casa, meu filho Rasta o atiguê, rasta o atiguê Ah, Miller, ah, Miller.